Oi, oi, voltamos, acharam que a gente ia demorar, né? Pois é, mas cá estamos e tentando seguir a risca aí que vocês vêm nos pedindo de e-mail A gente trouxe pra vocês mais algumas séries com personagens lésbicas em destaque Então, enquanto rola a abertura, já sabe o que que faz, né? Se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele joinha e a gente já volta Série 1 Ragtal Lançada em 17 de maio de 2020, originalmente na emissora Stars Play Essa produção policial, que até então conta com duas temporadas Traz como protagonista a, podemos dizer assim, problemática Jack Quinones Interpretada pela atriz Monica Raymond Uma lésbica liberal que durante a semana trabalha no Serviço Nacional das Pescarias Marinhas Ao lado do melhor amigo e nas horas vagas adora buscar se meter em confusão, sozinha Jack é aquele tipo de garota popular que pega todo mundo, mas não se apega a ninguém A única vez em que amor de verdade na vida conseguiu estragar tudo Isso graças a suas escolhas ruins Ruins não, péssimas Jovem, atraente e de personalidade fortíssima Logo descobre que crescer não se resume a farra, bebida e curtição Precisamente quando após retornar de uma de suas enes noitadas sem limites Se depara com um corpo feminino no mar E é aí que a trama começa pra valer Obcecada pela ideia que deve participar das investigações Ela não somente passa a perseguir as próprias teorias Como também se coloca na mira de gente super Super barra pesada para tal Enfim, a quem se amarra numa boa história de Bad Girl à procura do lado certo da força Eis uma ótima pedida Série 2 Seus Olhos Lançada em 28 de outubro de 2020 A brasileiríssima produção Inspirada em acontecimentos verídicos Traz a sensível história do casal Lia e Verônica Interpretadas pelas atrizes Lúcia Bronstein E Angélica de Paula Duas mulheres que descobrem o amor juntas Porém, se encontram em momentos super diferentes da vida Uma cercada de traumas do passado Tenta se conectar consigo mesma de todas as maneiras possíveis Inclusive se fechando em sua fase de superação interna A outra começa a se autoconhecer como pessoas poucos Precisando entender quem realmente é Ou pretende ser no mundo a partir de agora O que as leva a um grande dilema Ficar ou sair do relacionamento Compartilhar o momento unidas Ainda que isso signifique a possibilidade de se magoar em feio e irreversivelmente Ou parar enquanto ainda há sentimento Para quem sabe no futuro tornar a arriscar Contando por enquanto com uma temporada de 7 episódios Além de uma bela trilha sonora A série que foge de estereotipos Busca sutilmente refletir o universo LGBTQIA+, E foi indicada a 10 categorias Na respeitada premiação Rio Web Fest Levando dois prêmios para casa Olha só que bacana Embora curtinha e simples Ela cumpre perfeitamente o que promete E com um ar romântico despretensioso Mega merece o sucesso obtido Só nos resta aguardar a continuação Bateu a curiosidade? Dá uma pesquisada no Google Coloca o nome certinho Que não tem erro, eu garanto Série 3 A Típica Mais que uma série Uma lição de amor Fazendo jus ao título A produção norte-americana Original da Netflix Narra a história de uma família especial Especial em todos os sentidos da palavra Nada tradicional e ao mesmo tempo super caxias Temos no centro das atenções Os Gardners Encabeçados por Elsa Interpretada pela atriz Jennifer Jason Leigh Uma mãe dedicada Uma mãe dedicada Atenciosa E às vezes um tanto exagerada em seus cuidados Doug interpretado pelo ator Michael Rapport Um pai presente, compreensivo E completamente humano Humano até demais Sam Vivido pelo talentosíssimo britânico Keir Gil Christie Um garoto de 18 anos Autista Inteligente E para lá de disposto A buscar sua independência geral Custe o que custar E por fim Casey Interpretada pela não binária Bridget Lumpane Uma jovem promissora Em fase de autodescobertas E o grande motivo De estarmos nesse vídeo Porém Voltemos ao início antes Classificada como uma comédia dramática A típico nos leva A pesarmos pontos importantes Que normalmente Deixaríamos soar despercebidos Nos levando a questionar em seguida O quão pronto estamos de verdade Para lidarmos em caso de necessidade Com certas situações inusitadas do dia a dia Ou o quão somos agraciados Por não termos necessitado até então De algo do tipo De cara nos deparamos com um menino Refém de uma condição diferente Cansado do fardo De ter que se sentir excluído Do restante do mundo Por não se encaixar No que é considerado Esperado pelos demais Apesar de fofo Sam consegue apresentar Uma personalidade bem Bem forte Em 99,9% Das cenas em que aparece Quebrando assim A falsa imagem que guardamos De que pessoas que sofrem de autismo São demasiadamente frágeis Na real Logo percebemos que frágil É o nosso limitado Quase zero entendimento do assunto Isso quando vemos seus familiares Dando uma aula de empatia Ao redor dele Sempre alerta suas necessidades No entanto Nunca invadindo seu espaço De modo que venham A diminuir Ou subestimar Suas capacidades pensantes Além de Sam E sua incrível jornada Somos simultaneamente Envolvidos Na dos outros personagens E nessa matéria A trama só arrasa Destaque para seu impagável Melhor amigo Zahid Sua hilária namorada Paige Hardway E sua psicóloga Julia Sasaki Mas O troféu de destaque Ao lado do adolescente Fica mesmo com ela Sua irmã caçula Atleta Engraçada Defensora E E a nova moradora Do arco-íris Pois Apesar de engatar Um namoro firme Com o gentil Evan Interpretado pelo ator Graham Rogers Ao trocar de colégio Acaba se apaixonando Pela colega de classe Easy Interpretada pela atriz Fyvel Stewart Se metendo num complexo Triângulo amoroso Repleto de sobe e desce Pois Enquanto Evan se recusa Terminantemente a dividi-la Errado não tá né Ainda que nitidamente a ame Easy sente uma enorme dificuldade Em se assumir perante a sociedade Em diversos instantes Não lhe oferecendo a mínima Segurança emocional E aí o que você faria? Seis observações Imprescindíveis Um A típica Passa longe De ser uma série teen Dois Embora prometa E cumpra A missão De nos divertir Horrores Traz temas Ultra sérios E dignos De respeito Três O elenco É maravilhoso Sem exceção Quatro Está disponível No catálogo Da Netflix E pode ser encontrado Também online Cinco O relacionamento Do casal lésbico Não é o assunto principal Portanto Só assista Se estiver ciente Disso Ok E seis Vale mega pena Garanto Do casal lésbico 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 E assim, se vocês me permitem uma observação, nós mulheres médicas, bíblicas, eu sei que muita Bia aqui no canal, eu super respeito isso, enfim, nós também temos trabalho, temos filhos, algumas de nós eu não tenho, mas eu sei que tem gente aí que tem filho, que é avó, que trabalha, que é irmã, que é amiga, enfim, a gente não se baseia apenas em relacionamentos amorosos na vida real, certo? Então, nada mais justo do que a ficção mostrar esse lado também, né? Agora sim, quarta e última série. The Morning Show, um programa de sucesso, uma emissora acima de qualquer suspeita, os queridinhos da América no topo do topo, o que pode acontecer quando os segredos pra lá de sujos passam a ser revelados de repente? A resposta é simples, tudo, tudo, tudo e tudo, a começar pelo início do fim. Mitch Kessler, brilhantemente interpretado pelo ator Steve Carell, é um charmoso âncora da atração matinal número 1 dos Estados Unidos na atualidade e mais um daqueles homens poderosos que se aproveitam de sua privilegiada posição profissional para assim tirar proveito de mulheres que considerem alvo fácil. E com alvo fácil, me refiro a quem precisa de um emprego, deu duro por anos para alcançar determinado cargo e num piscar de olhos, vê a possibilidade de regredir a pó por conta de um cara que crê que honrar as calças é bancar o babaca forçando alguém a sair com ele, queira ou não. Esse é o clima da série, se acostuma. Eis que encoberto por seus superiores que são tão errados na situação quanto o próprio, após uma denúncia anônima, Mitch finalmente precisa arcar com as consequências do que faz, levantando mais e mais poeiras que seguiam escondidas embaixo do tapete, simultaneamente quebrando N tetos de vidro, principalmente o de sua amiga e parceira de profissão, Alex Levy, interpretada por ninguém menos, que é incomparável Jennifer Aniston, uma celebridade querida, respeitada e agora acusada de cumplicidade, que no intuito de proteger-se da tempestade que se aproxima de seu navio, acaba trazendo a bordo como escudo até então neutra repórter Bradley Jackson, vivida por Rizzi Ritespon. O que ela nem ninguém contava era que a moça fosse o irmãozinho que faltava para não sobrar pedra sobre pedra ali. Além de imprevisível, Bradley é completamente correta e naturalmente justiceira. Somando isso ao fato de estar perante um covarde e negável caso de abuso de poder, sentiu, né? É questão de segundos para o boom. Beleza, Gê? Mas e o momento pelo qual tanto aguardamos? Cadê? É quando lhes apresento Laura Peterson, interpretada pela beldade Juliana Mergulhas. Na minha humilde opinião, um dos personagens mais marcantes da trama, e não por ganhar grande destaque, pois infelizmente essa só dá o ar da graça a partir da season 2 no episódio 3, porém por conquistar o coraçãozinho machucado da nossa quase ruiva futura loira heroína. Exato! Ela e Bradley se conhecem durante o trabalho, se envolvem e nos apaixonam, iniciando um relacionamento meigo, real e inesperado, já que devido a traumas antigos, Bradley foge de qualquer tipo de amarra afetiva. Foca nesse casal, que ele tá só chegando, hein? Destaque também para a montanha-russa vulgo a amizade das protagonistas. Considerada pela crítica e pela maioria dos telespectadores como uma das melhores produções da última década, The Morning Show também aborda temas seríssimos e necessários, marchando para a terceira temporada que deverá sair em 2022. As que já foram lançadas podem ser facilmente encontradas online, dubladas ou legendadas. E se você é feminista ou apoia a causa, melhor colocar o cinto, hein? Tchau! 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 Então é isso galera, vídeo entregue, espero que vocês consigam assistir aí, espero que vocês tenham curtido E um recadinho básico para aqueles que ficam dizendo G, mas eu não gosto de acompanhar série porque eu não sei como encontrar, é complicado Assim a gente aqui só vai estar indicando séries que a gente sabe como ajudar você a encontrar Então isso é uma ótima louquice, agora não tem mais desculpa para não assistir né E se você quer ver alguma série aqui, se tem alguma série que você gostaria que a gente citasse Não são séries né pessoal, séries, filmes, casais, enfim o que vocês quiserem, já sabem, o e-mail está sempre aqui na descrição Então é só mandar, a gente vai correr atrás e a gente conseguindo é claro que a gente está com o texto todo, trazendo o mundo Então beijo meu, beijo da catinha, beijo catinha Beijo, até o próximo vídeo hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.